As pessoas me tratavam como se eu fosse um algo de outro mundo. Eu nasci com uma anomalia crano-facial, que é uma má formação congênita. Meu marido não aceitou de jeito nenhum, nossa, ele ficou ensandecido, ensandecido. De ele chegar ao ponto de eu ir com ele no cemitério, acompanhar ele na limpeza da sepultura da mãe dele, da minha avó, e ele me jogar numa cova e me largar lá, aos 9 anos de idade, e ir embora para casa, como se nada tivesse acontecido. Na minha vida toda, eu sempre orava a Deus e eu pedia para ele que eu queria ser reconhecida como um ser humano normal, já que eu não era tratada assim. Então hoje, para mim, não é só um glamour, é a minha vida.